Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril. Não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. Sabe qual geração que nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabod, ou Icabor, foi-se a glória de Israel. Essa geração, essa geração mimada, essa geração que não aceita a repreensão, não aceita a correção. Ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia. Ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, os atributos de Deus. Deus, Jeová, Yavé, Adonai, Elorim, Nissim, Jireh, El-Sabaoth, Tziquenu, o Deus triuno, Onipotente. O que a gente faz é colocar a nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz, quando entrares na presença de Deus, ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos, e vai fazê-la jejuá-la, e vai purificá-la pelo fogo da aflição. Ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter a essa coisa coxa que nós estamos dando a ele. Enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo duas vezes na semana no culto. Uma geração que não consegue orar de joelhos trinta minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? O que nós vamos ter a glória de Deus? Obrigado.